Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é The Lord of Rings Gollum. Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 85% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja no antigo ou mais recente. Aproveite seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal, valeu mesmo hein. Pessoal, nunca perdi nada, é de graça que eu venho aqui no canal, dá essa força aí, valeu. The Lord of Rings Gollum é um jogo de aventura e ação furtiva em terceira pessoa 3D visto por trás, controle manual de câmera em 360 graus, mundo aberto, gráficos poligonais 3D realistas, sensorizados e renderizados, abertura e cutscenes narradas e animadas. Você é Sméagol, você pula, corre, trepa em arbustos, se agacha para passar por baixo de passagens restritas, escala paredes tanto na vertical como na horizontal e age furtivamente para não ser pego pelos orcs. Vou ler ação para vocês. Ele não tem nada mais a perder, até onde irá para recuperar seu precioso? A história de The Lord of Rings Gollum acontece em paralelo aos eventos de A Irmandade do Anel e é um jogo de ação e aventura e uma experiência interativa épica. Jogue com o enigmático Gollum em uma perigosa viagem e descubra como ele levou a melhor sobre os personagens mais poderosos da Terra-média. A história é esquecida. Ele sobreviveu a perigos indescritíveis, impedido pelo desejo irrefriável de mais uma vez colocar as mãos no objeto que ele foi derrubado. Embora seja uma parte central da história criada por J.R.R. Tolkien, sua missão desesperada de nunca foi contada em detalhes. Conheça, finalmente, a história esquecida de Gollum, uma experiência incrivelmente fiel aos livros, desde a sua fuga de Mordor, de onde escapou da boca de Sauron e da aranha demoníaca Laracna, até as chegadas às morras do rei elfo Sanduil, pai de Legolas. Gollum teve muitas aventuras e encontros ao longo de sua viagem extraordinária. Ação e dissimulação. Comprido pelo anel ao longo de centenas de anos, Gollum desenvolveu uma agilidade excepcional e uma elevada astúcia. Use essas habilidades únicas para explorar e infiltrar-se em locais lendários e atingir grandes alturas. Passe pelos orques enquanto sobe até a torre sombria de Varad-dûr e escape dos elfos da misteriosa Trevamata. Embora não seja um guerreiro, Gollum é capaz de estrangular um inimigo descuidado quando a oportunidade surge ou de encontrar uma forma mais criativa e menos arriscada de escapar de algum problema. Um personagem, duas personalidades. Gollum é um dos personagens mais fascinantes do universo de O Senhor dos Anéis. Em 15 anos, ele passou por eventos que destruíram o mais resiliente dos seres, mas Gollum não quebra. Ele se verga e se adapta. Torturado por sua personalidade dividida, ele pode ser feroz e malvado como Gollum, mais amigável e cauteloso como Sméagol. Cabe a você decidir qual das duas personalidades ele fará nas escolhas mais morais difíceis, que ditarão o futuro de suas pecárias alianças. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção que custou de 85% a R$ 44,98 vai até o dia 3 de dezembro de de 24 a presidência de história, incluído na Plus Deluxe e uma série de espações pagas. Publicado por Nacon S.A., censor há 14 anos por conta de linguagem própria e violência, é para um jogo local lançado em maio de 2023 cascado com uma aventura. Informação importante, é platinável. Galera, peçam muito de mente para curtir esse vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não cursa nada assim posso trazer mais que eu de todos vocês. Tiozão já conhece seu vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Você deixou sua casa nas montanhas, corrigindo seu caminho na montanhas, sempre escondendo do mar. Você seguiu os hobbitos de trás ao longo do lado da montanha. Mas depois você pariu e voltou para o lado. Por que? Algo deve ter levado você. A voz te chamando para a terra do shadow. Deixe-nos alone! A voz te chamando para o nome em seus sonhos. Não escutem! Então, mais de novo, o que é seu nome? Smeagol! Muito bem, Smeagol. Agora, vamos começar no começo. Smeagol! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t É o seu presente, meu presente, meu presente, veio para mim no meu presente. Então eu ouvi. Oc couldn't ve-nos, ninguém pode ver-nos, nem os velhos, nem os velhos, nem os velhos velhos. Como você encontrou-o, seu presente? O velho, velho! Smeagol quer dormir! Ele não pode dormir agora, mas eu vou dar a luz para você. O velho, velho! O velho, velho! O velho, velho! O velho! O velho! O velho! O que está a sombra? Deve ter tido amigos, meu amigo. Uma família? Eles nos derrubaram! Nos derrubaram! Nos derrubaram! Os derrubaram! Os derrubaram! Foi nosso aniversário! Sim, foi! O velho! É, o velho! O velho! O velho! Ela não gosta muito de mim. Então você nunca deixou essa caixa? Nunca. E ninguém nunca viu você? Nunca. Tcha. Luz-nz. Mas o espírito de nós nos você passa. Cair num dia. Tinta. Fala-fala-fala. Gostei! Ela verunas nos? Fala-fala-fala! Pegar a luta-fala-fala-fala. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.